E aí pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês agora sobre sacadas. O que são sacadas? São soluções alternativas que tomam menos tempo. Soluções mais enxutas, mais elegantes. No dia da prova você precisa ter noção de qual é o tipo de questão que vai ter lá. Se a questão é ABCDE, você vai tentar ser o mais rápido possível. Não precisa ser tão organizado, não precisa terminar todos os cálculos. Você só tem que chegar numa resposta daquelas opções. Se a prova é aberta, você precisa resolver a questão de maneira clara, objetiva, listando todos os passos. Tudo bem? Mas existem soluções específicas que podem te fazer poupar tempo. E aí eu te aconselho a treinar essas sacadas, essas resoluções que vão muitas vezes ser mais elegantes, mais enxutas. Tudo bem? Eu aprendi bastante isso com os livros do Renato Brito. Então você às vezes está em um capítulo e ele te ensina uma resolução de uma questão. E ele fala, mais pra frente eu vou te passar uma ferramenta pra você resolver essa questão de maneira mais elegante. De uma forma que tome menos tempo. Então você tem, por exemplo, uma questão que você resolve por vetores nos primeiros capítulos. Você utiliza ali referencial inercial. E depois ele resolve a mesma questão por referencial não inercial. E aí surgem forças fictícias. Você já não tem mais as leis de Newton sendo obedecidas. E você precisa colocar o referencial em um corpo acelerado. Então essa solução vai te tomar menos tempo, vai ser mais enxuta. E ganhar tempo na prova é muito importante. Tá bom? Então como você vai desenvolver essas sacadas? Primeiro, treinando muita álgebra. Quando você é bom em álgebra, normalmente você consegue simplificar expressões com facilidade muito grande. Então treine muito matemática básica. Treine as operações matemáticas. Treine trabalhar com radicais. Trabalhar com expoentes. Trabalhar com frações. Porque isso vai te ajudar a simplificar expressões. Treine bastante produto notável e fatoração. Às vezes, quando você está olhando uma questão e você olha a expressão das respostas ABCDE. Você já tem noção mais ou menos de qual fórmula você vai aplicar. Você tem noção de como tem que ser o seu caminho. Quando você olha, por exemplo, e vê que tem um certo elemento no numerador e tem um certo elemento no denominador. E durante a sua resolução, você vê. Ah, eu cheguei no mesmo elemento que ele falou ali na questão. Ou então, não, está invertido. E você já vai anulando algumas opções. Percebe? Outra coisa que é importante nessa questão de sacadas. Análise dimensional. Às vezes, você olha uma questão e você sabe que ele quer uma velocidade. Por exemplo, as opções têm que estar em dimensão de velocidade. Se não estiver em dimensão de velocidade, você já anula. Então, faça análise dimensional, pois isso pode te ajudar a ganhar tempo. Outra coisa que é importante. Você particularizar a sua resolução. Às vezes, você tem uma questão específica que ele pede o caso geral. E aí, o que você faz? Você acha o caso particular. E você substitui o valor em todas as opções. E aí, substituindo esse valor em todas as opções, você pode chegar na resposta correta. Então, percebe que quando você tem questões ABCDE, existem caminhos que te fazem ganhar tempo. Se fosse uma questão aberta, você não iria fazer isso. Você iria resolver a questão do jeito correto. Outra forma de você desenvolver sacadas. Toda vez que você resolver uma questão, você vai jogar ela no grupo e falar Gente, eu fiz essa questão de tal jeito. Queria saber se existe uma solução mais inteligente. E aí, as pessoas vão se pronunciar. Ah, eu substituí tal expressão por essa. Eu fiz uma multiplicação em cima e embaixo por esse número. Ah, eu dividi isso aí, esse polinômio, em dois polinômios desse tipo. Então, as pessoas vão contribuir com o conhecimento delas para te ajudar a encontrar soluções mais rápidas para aquelas questões. Isso é muito importante. Eu tinha um caderno só de sacadas de substituições, fatorações que eram importantes para mim. Tem um Instagram de um cara que resolve questões de álgebra e geometria. Vou deixar aqui na descrição dessa aula. E lá tem mais de 1.200 questões, todas resolvidas. E você tem a foto da questão. Você passa para o lado e tem a resolução. E são resoluções curtas. A proposta é, você vê uma questão que aparentemente é difícil, porque tem uma expressão algébrica feia, com expoentes muito altos. E aí, ele consegue resolver de uma maneira muito inteligente, que te faz poupar tempo. Isso é muito importante. Não só para a matemática, mas para aguçar a sua noção de olhar um problema e procurar uma resolução. Mas não qualquer resolução. A resolução que tome menos tempo e que seja correta. Tudo bem? Então, você precisa ter isso muito aguçado e a álgebra vai te ajudar. Outra coisa, quando você estiver fazendo um simulado e você viu que acertou uma questão, quando você for corrigir com seus colegas, peça para eles resolverem aquela questão que você acertou também. Por quê? Porque ver a resolução de uma questão que você acertou vai te dar, às vezes, um caminho alternativo para você resolver ela. Eu sei que você sabe fazer, mas a questão é, você sabe fazer do jeito mais inteligente? Será que não existe uma solução que toma menos tempo? Então, olha a resolução também das questões que você acertou. Não é olhar só as que você errou. Porque o que garante que você fez uma questão do jeito correto, ou melhor, do jeito que é mais rápido? Então, veja a resolução das questões que você acertou. Tudo bem? Até a próxima aula, pessoal.